Eu vou te ver, quando uma minha escola não quiser Vou te liberar pra subir e descer Fugida, não te tá chorando, só que tu mais lida lida Todas as amigas, só se sabe a preferida Uma vaga agita, vai te ver por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não te machucar Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não te machucar Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encarar, se não me encarar Pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Ah, não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham a noite se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.